E a Stephanie tá comigo até hoje E eu tenho uma missão espiritual com a Stephanie A gente tem uma coisa que eu me sinto Numa missão mesmo, assim, de outras vidas com ela Uma parada que é tão louca que eu faço aniversário dia 26 de outubro e ela faz dia 27 E a gente tem uma conexão muito forte, assim, sabe? Juntas, e a gente trabalha muito bem juntas Ela entende muito o meu tempo, a minha carreira Eu entendo o tempo dela também Que ela é uma artista mais madura Que ela não é uma artista que vai lançar quatro singles no mês E canetar Vapo, 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 vapo Ela não é isso E eu nem quero que ela seja isso Eu quero que ela seja ela E eu sinto que a gente tem a missão de colocar o primeiro disco dela Que a gente tá começando a fazer Não posso dar muito spoiler Mas estão acontecendo coisas muito especiais esse ano em relação à carreira dela E ano passado a gente fez uma série muito bacana No Globoplay com a Isa Onde ela fez uma música com a Isa A gente participou do The Voice Ela fez vários sons legais Fez com o Bill também Sim, a gente fez a nossa lei com o MV Bill A gente lançou o Raio de Sol com o Zuzila Que é um single nosso, né? Então, pra atender a Stephanie Nessas reestruturações da Jambox A Jambox era um evento Daí ela virou uma plataforma criativa Aí eu abri uma gravadora Então, tudo da Stephanie até hoje Desde Mulher MC Que foi o primeiro single que a gente lançou Saiu como Jambox Records E aí eu abri uma editora Então, hoje a gente edita a parte dos direitos autorais dela também A Warner Chapel administra a editora de Jambox Boa! E aí eu tô agora voltando com a parte dos eventos também Então, hoje eu entendi Eu tô reformulando a Jambox E aí